Ae minha tropa, o melhor conteúdo que eu poderia trazer pra vocês aqui é a Cidade dos Anões Eu vi o Orochim, eu assisto muitas lives dele mano, eu vi ele reagindo e eu achei que seria engraçado também eu reagir Copiando um pouquinho, tô, tô copiando E eu vi ele reagindo isso aqui mano, eu achei muito engraçado Eu também tenho algumas coisas que eu queria comentar sobre esse vídeo e quis trazer, é isso Acho que esse vídeo não vai dar view, mas eu quero trazer porque eu achei legal Cidade dos Anões, Geraldo Luiz e Marquinhos visitam a mulher mais baixa do sertão Achei que era a cidade, mas eles deram ênfase só pra mulher no título Mas tem muitas coisas legais nessa cidade além da mulher Não dá o hype dos Anões só pra ela, tem vários Anões legais nessa cidade aí mano Não, é só 40 anos pra cima aí mano Quem assiste Record é só aquelas tias que ficam sentadas de tarde tomando chimarrão E chama a tira assim, tia Ivone ali pra assistir e ficam lá mano Assiste isso aí, depois já maratona lá pra casa de família Depois vai ver a novela e vai dormir, tomou banho e vai dormir Desculpa, Davi Olha que os caras botaram a trilha sonora dos Vingadores né mano Parece que tá chegando a Liga da Justiça Olha lá ó Tá chegando os Anões Liga da Justiça, eles vêm de mão dada, olha que bonitinho A cidade dos Anões Mas eu vim aqui conhecer a menor mulher do sertão A menor mulher do sertão Olha lá, tem um Anão preso naquela caixa ali mano Tá pedindo socorro Chegou o Anão ali todo alegre né mano Olha, esse aí não é o Anão da cidade Esse é o Anão mascote do Geraldo As pessoas normal Olha lá, chegou Chegou o Capitão Marvel Chegou ali o Homem, o Thor né Eu sou o Presidente da Associação dos Anões Esse é o Anão descolado mano E quantos anos Toninho? 64 Não parece É Namora pouco ou namora muito? Muito, muito Toninho é pegador, tropa Com 60 ela vai cacetada, você não parou ainda? Parar como? Acho que com 90 eu ainda tô bom E o outro ali tá mó avulso do lado ali Escutando essa pouca vergonha Esse aqui é o Anão descolado O outro ali é o Anão mais sério, tá ligado? Tá falando Você vê entrevista aqui pra perguntar isso? A gente só que é uma Tá entrevistando quase a Liga da Justiça O senhor, qual é o teu nome? Meu nome é o Jair Domingo O Jair Domingo O Jair Domingo O Jair Domingo Já bota aquele clima de sertão, mano Toda a matéria do Nando Red Os caras só botam essa música, velho Parou de beber há quanto tempo? Parei Parou de beber há quanto tempo? Parei E a pergunta não foi respondida Vocês vão se divertir muito Com o dos anões O outro ali tá fazendo uma massagem No ombro do anão mascote do Geraldo Tem mais de 140 anões aqui Já chegou a ter isso aí? É 127 anões a pesquisa 127 anões Esse dado aí é verídico Porque o líder dos anões Mano, 127 anões numa cidade, velho O Brasil tem tanto anão igual aqui Aqui bateu o recorde Mundial todo do Brasil Mundial todo do Brasil É mundial todo do Brasil É o mundo inteiro, mas é no Brasil Bateu o recorde mundial todo do Brasil Isso aí fica com as grandes palavras Do líder da associação dos anões E ele não é anão, né, parceiro? Ele parece só um cara Ele tem 1,50m, velho O cara não é anão, não, mano Ele não tem cara de anão, velho Dizem que quando, por exemplo, se primo Se relaciona com prima Aí Minha filha não Será que é isso? Deve ser, né? Maria das Piaba Porque é o seguinte É uma mulher Mostra o tamanhozinho que ela quer 90cm 90cm? Isso aqui então Não, mas eles estão indo buscar um gnome Um gnomo Sei lá como é que fala Não é possível que ele tenha o tamanho Do que o Geraldo falou ali, mano Isso aí nem existe, velho Não, o Geraldo que é hype, né, mano O Geraldo que é hype Ele não vai atrás dos anãos Ele vai atrás do menor Que é hype dos anãos O que é pinga ou é sorvete? Ou é brilho? Rapaz, eu gostava mais de casca de pau Casca de pau O que é isso? É... Fugunha com pinda eba Ele já tá meio encaixaçado, eu acho, velho Ele corta as capas dos pau E bota dentro da cachaça Meu Deus, mano Ele toma uma bebida nova Essa bebida dos anões, né, meu parceiro? O cara arranca um fiapo de pau ali Joga no meio da cachaça e toma Cara, eu não tenho o que falar, mano Eu tô fascinado por esse vídeo, velho Ela chega uma tia do nada Querendo o hype do Geraldo Olha lá, quer hype, tia Sai daí que você quer hype Falei que o público do Geraldo Não vai ter menos de 40 anos, não Nós temos aqui Opa! Olha lá, chegou querendo o hype já, mano Não tá nem aí pra matéria Chega cumprimentando ali A Liga do Justiça dos Anãos Quase todo fim de semana Ele tá sapecando Eu achei que ele ia falar todo dia, mano Não tá tendo hype assim, não, esse anão, velho Você ouviu isso ou não? Ouvi Aí tá devagar Aí tá devagar O senhor tem filho? Eu tenho três, mas foi da segunda mulher É anão ou é o tamanho da... Três da segunda mulher Ah, é grande, 1,80m cada um É, mano, ele é anão, mas o filho dele é grande, né, mano 1,80m, velho Aí tem fogo ou acabou o filme? Acabou, acabou, não Conhecer a Maria da Piaba É a menor mulher E ele fica ali duas horas enrolando já, mano Quero ver essa mulher, mano Quero ver se ele vai me levar pra ver a menor pessoa do mundo Do mundo do Brasil inteiro Aquela que bateu o recorde mundial do Brasil Ah lá, eles chegaram aqui, mano A Liga da Justiça do Anão chegaram E tão apontando ali Eu não sei o que tá acontecendo Botaram uma música do Discovery Channel Naquele documento Estamos indo à caça do anão Rodolfo É o anão que fica na sua casa Com o chapéu sempre olhando para os lados Ah, esse é o anão mais velho O anão que tem mais respeito entre eles, velho Esse aqui é o anão lendário Que bonitinho ele, mano Correu o Geraldo Leva ele lá O Geraldo só chega a pegar o hype Mas a recorde ganha o quê? Vai ganhar um milhão nessa matéria aí De propaganda que o Geraldo fica ali, ó Leva, sei lá Dá uma casa pro anão aí, velho Faz aí Traz a caminhonete pra ele, mano Só chega lá a roubar o hype do anão, velho Isso aqui é brisa, né, mano Ele vê que a cabeça ensanguentada Andou 200 horas Só que nem o reilhão andou no deserto Pra voltar pra casa 200 horas andando Com a cabeça ensanguentada Ah, o outro ali, ó Um metro e vinte O outro ali tem um metro e cinquenta Aquilo ali é uma farsa entre os anãos O líder dos anãos é uma farsa Ele tem quase 1,60 de altura Olha lá, mano Ele não é tecnicamente um anão Você pode ver que ele não tem cara de anão Os outros tem cara de anão Ele não Você é uma farsa Você não é um anão Saia daí que você não é um anão Marquinhos, fica do lado dele Fica do lado dele, Marquinhos Olha o meu anão Olha o meu anão Olha o anão aqui que a gente traz enjaulado pra matéria Vai na gaiola do Geraldo O Geraldo solta ele pra gravar, mano O meu anão Quanto, cê? Um metro e dezessete Um metro e dezessete Um metro e dezessete, você imagina se ele é quatro Os anãos ali estão se zoando, velho Pra ver quem é mais baixo do rolê, velho O outro ali, só porque ele é grandão, mano Só porque ele... Olha o véio ali do lado dele, mano O véio que não é anão Ele é do mesmo tamanho do véio, mano Ele é ele que quer ficar tirando onda com os outros anãos Que os anãos é anão Só porque ele não é anão Ele é anão Tá tirando onda lá Encolheu Mano, os véio tem uns papos muito aleatórios Tadinho do véio aí, mano Eu fico assim, meio que brincando Mas eu fiquei com dó do véio aí, mano Porque, pô, os caras vão lá Faz a matéria Mostram o RG Pegam o hype do anão E não deram uma casa Lá no Gugu dão casa Lá no Caldeirão do Hulk Se fosse, iam dar uma casa nova Agora, Geraldão Cê chegou ali Fez a matéria Tem que dar o quê? É, eles provavelmente dão um cachê Eu acho, mano Não é possível que eles não vão dar um cachê pra ele Mas é isso Esse aí foi a cidade dos anões Vai ter os próximos episódios Se vocês gostarem Eu vou reagir esse vídeo inteiro aqui, mano Trazer mais partes Que vai ter a mulher menor ainda Vai ter aqui Outro anão aparece aqui Você vê que muita coisa Ó, outra anã tá aqui Aí aparece outros anões Aparece a anã Mais sábia do rolê É, vai ter outro anão aqui Não, não tem mais anão Tem muita coisa legal pra gente ver É só vocês deixar muito like Meta de like 35 mil likes Eu trago mais anões 35 mil likes Eu trago mais Geraldo Na cidade dos anões Pra vocês Tamo junto, meus amores É nóis Tô indo nessa Falou